Desse hospital agora, veja só então mais uma história, uma campanha incrível da Universidade de Santa Cruz do Sul que tem chamado a atenção para a importância de um equipamento muito simples e muito útil em desastres como esse agora que a gente acabou de conferir. Imagina, você vai até achar graça, o radinho de pilha. Pois é, a iniciativa que tem como objetivo manter moradores conectados em tempo real com alertas e orientações sobre chuvas e enchentes, aposta nesse velho conhecido nosso. Pela da noite conversou com um dos responsáveis por essa campanha e ajudou a entregar 33 desses radinhos. Veja como é importante, professor William Araújo, vamos ver essa entrevista. Eu sou William Araújo, professor e pesquisador da Universidade de Santa Cruz do Sul. A proposta de arrecadar rádios tem como objetivo garantir que pessoas que, por exemplo, tiveram sua casa afetada, perderam seus meios de acesso à informação, como a televisão, o rádio, ofertar a essas pessoas um meio de acesso à informação e, mais do que isso, um companheiro, porque o rádio também tem essa característica de fazer companhia, de entregar informação e entretenimento de qualidade. Se funciona a pilha, era uma boa para a gente saber como é que está para fora também, a gente não sabe nada. No Rio Grande do Sul, a utilização dos rádios, a única forma que eles encontravam de receber informações do poder público é da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Então, nós pudemos ver a importância, principalmente nesse momento de adversidade. Um helicóptero da Brigada Militar acabou de partir aqui do Parque do Imigrante. Então, a gente tem o seu Valdemar, por exemplo, que, segundo a filha dele comentou com a gente, ele tem dois companheiros, um a sua cadelinha e outro o rádio. Ele conseguiu salvar, felizmente, a sua cadelinha nessa enchente que houve aqui no bairro Vares, em Santa Cruz do Sul, mas ele perdeu o rádio. A gente teve a oportunidade de entregar um radinho para ele. A gente ficou sabendo, inclusive, que o radinho que a gente deu para ele estragou. Então, agora a gente vai fazer uma aquisição de um novo rádio para beneficiar o seu Valdemar, que tem 99 anos, mas segue firme e conseguiu superar esse momento das enchentes aqui. Quem quiser doar um rádio, a gente recebe ele aqui na Universidade de Santa Cruz do Sul, do Bloco 35, e também na Universidade Federal de Santa Maria, na cidade de Santa Maria. Para quem está em outras regiões, a gente está priorizando o Pix, que é uma forma mais rápida, na qual a gente pode fazer a compra desses equipamentos. Então, pode doar através do doemumradio.com. Mas a tua ajuda, a tua mensagem positiva, o teu interesse na campanha para nós é muito importante. Vamos lá. A gente vai ser bem incrível. É incrível, né? É demais. Muito incrível. Um radinho de pilha. Lembrou até a música do Titã, Sonífero da Ilha, né? E todo mundo tem um rádio de pilha, confessa. Você, na sua casa, tem também, alguém tem. Você deve ter um guardado. Talvez você já guardado numa gaveta, que agora é tudo streaming, tudo muito moderno, mas ele está aí. Ou pode ser um rádio, aquele também. Rádio já foi uma peça de ficar, assim, no centro da sala, na janela da cozinha, até no banheiro. Tinha gente que levava muito choque porque tentava mexer o rádio no banheiro. O rádio é um grande amigo de muita gente, né? O que é o escordeiro ali. Seu Valdemar, por exemplo, essa imagem do seu Valdemar ali segurando o radinho de pilha. É perfeito. Isso é muito Brasil também, né? Isso é muito Brasil, um retrato do Brasil, né? Que não desiste, que tem fé e que inventa, que usa a criatividade também para trazer...